Salve, salve você que se liga na Cruzeiro Esporte, seja bem-vindo e antes de mais nada eu te peço a gentileza, inscreva-se aqui no nosso canal para você acompanhar diariamente a cobertura do Cruzeirão Cabuloso aqui ó, da Toca da Raposa na faixa hein rapaziada e siga também a Cruzeiro Esporte no nosso Instagram, o arroba Cruzeiro Esporte porque lá a gente solta diariamente todas as informações, notícias atualizadas 24 horas por dia do mundo azul celeste selado do nosso Cruzeirão Cabuloso, bom rapaziada depois do Cruzeiro dar um pemba no Atlético Paranaense em plena Arena da Baixada, hoje teve representação aqui na Toca da Raposa, sexta-feira à tarde com entrada da imprensa prevista para as 2h15, mas foi praticamente entrar e sair, a imprensa hoje só pôde acompanhar as coletivas que primeiro foi do zagueiro Léo e depois do técnico Mano Menezes que confirmou duas coisas, Thiago Neves fora, a intenção é que o Meia esteja 100% para o jogo contra o Racing em terça-feira do Mineirão, valendo a liderança do Grupo 5 da Taça Libertadores e também o lateral Edilson que está aí em fase final de recuperação, esses dois jogadores estão cortados pelo técnico Mano Menezes além do zagueiro Dedé que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a imprensa hoje foi vetada a gente não pôde acompanhar nem o aquecimento, isso porque para o Mano ter aquele mistério total sobre a equipe que entrará em campo mais uma vez no Independência buscando a vitória, visto que o Cruzeiro ultimamente lá na casa do América, meu amigo, está só descendo a sarrafada. Vamos ver o que o técnico Mano Menezes vai fazer aí para o Cruzeiro continuar nessa arrancada que vem de duas vitórias no campeonato brasileiro e depois a gente vira a chave aí terça-feira para a Taça Libertadores da América. Eu imagino que o Cruzeiro não entrará com a equipe principal, não sei se com um time todo misto, mas provavelmente um time mesclado entre os titulares e alguns jogadores que não vinham ganhando tantas oportunidades. Hoje não teremos imagem do treino e a cobertura será toda aqui da porta da Toca da Raposa, mas amanhã tem transmissão da Cruzeiro Esportes a partir das três horas da tarde no nosso canal no YouTube, o youtube.com.br Cruzeiro Esportes. Tranquilo rapaziada, eu tô falando aqui ó e a molecada tá aí acompanhando aí ó. Dá um salve aí rapaziada. Os molequinhos vieram aqui acompanhar, ver o que tá pegando aqui na porta da Raposa. Valeu, tamo junto em Cruzeiro Esportes, a imprensa barra, se alza e branca, hein? Nóis! K.O. 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 Tchau, tchau.